Mais uma denúncia que acaba de chegar aqui pra gente, viu? Daqui a pouco o pessoal tá na bronca aí, viu? Tá na bronca, com certeza eu falo o que é já já. O Instituto Médico Legal, ele identificou um dos corpos encontrados carbonizados na zona rural lá de Matriz Camaragibe. Naquele caso que vocês viram aqui no Plantão Alagoas. Segundo corpo, o corpo, o segundo corpo na verdade, ele deverá passar aí por um exame de DNA para que seja feita a identificação. A gente vai ver agora na reportagem do Marcelo Moreno. Olha só. A perícia oficial confirmou apenas a identificação de um dos corpos encontrados carbonizados em Matriz de Camaragibe, através de exame de necropapiloscopia. Trata-se de Matheus Vinícius Silva dos Santos, 20 anos de idade. Com relação ao corpo do sexo feminino, devido ao grau avançado de carbonização, não foi possível a realização do exame de necropapiloscopia. Além disso, a ausência de exames de arcada dentária também comprometeu o processo de identificação. Segundo o IML, isso será feito apenas com um exame de DNA. Mas informações preliminares apontam de que o cadáver trata-se da jovem Renata Cavalcante. O Instituto Médico Legal também confirmou que as causas das mortes foram por carbonização. Os corpos do casal foram encontrados carbonizados debaixo de uma motocicleta, em uma estrada vicinal próximo a uma fazenda, por trabalhadores rurais em Matriz de Camaragibe. A motivação do crime é investigada pela polícia. E até o momento, ninguém foi preso. Eu fico me perguntando de verdade o que levaria, né, tanta raiva, tanta crueldade para carbonizar dois corpos, corpos vivos, corpos vivos, diga-se de passagem, tinha uma motocicleta lá no meio também. É um absurdo isso, né? Gente, deixa eu mudar de clima aqui. Deixa eu mudar. Coloca, tira essa imagem.